E assim terminamos mais uma temporada. Foi uma verdadeira aventura. É mesmo muito importante sublinhar esta ideia que não há saúde mental sem saúde relacional. Esta temporada trouxe-nos, acima de tudo, uma visão muito clara, muito representativa daquilo que é a nossa sociedade. Momentos de alegria, muitos risos, momentos bem difíceis de zanga, de birra. Estar com estes casais e ter a oportunidade de mandar mensagens baseadas em evidência científica lá para casa sobre a ciência das relações e sobre a forma como estarmos bem connosco e bem com o outro. Não é assim tão difícil de fazer, mas também não é assim tão fácil. E mais uma vez, momentos onde sim, os problemas acontecem, nós ultrapassamos os problemas e o amor pode acontecer. Falar de amor na televisão de forma que nós possamos crescer individualmente e como casal acho que é um serviço público que está a prestar cada temporada e esta foi muito especial. Hoje em dia há uma quantidade enorme de modelos relacionais e, portanto, podemos e devemos fazer melhor. Acho que terminamos muito bem, todos muito melhores do que quando começamos e que vocês aí também, tenho certeza, conseguiram retirar várias dicas. Continuemos acreditando no amor.